Fala rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece ainda meu nome é Matheus Santos, eu sou farmacêutico, tenho esse canal aqui que tem várias informações sobre dieta, treinos, suplementação, entre outras coisas aí, outras paradas no mundo fitness, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa aí seu comentário, se não gostou do vídeo, também deixa aí um comentário, se você não gostou do vídeo, seu comentário é sempre muito bem-vindo, te convido a se inscrever no canal e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu produzo aqui para o YouTube, bom, a gente sabe que treinar de verdade, treinar em altas intensidades e treinar o ponto de gerar hipertrofia, a gente precisa treinar com cargas de qualidade, ou seja, de acordo com a capacidade que você tem de carregamento de carga, né, na academia, seja qualquer modalidade que você vai estar praticando, mas a gente sabe que o overload de cargas, né, a sobrecarga, esse efeito, tem um efeito muito benéfico para melhoras de composição corporal, que é o famoso body recomp, ou nas vias de hipertróficas, né, para melhorar o tamanho muscular. Claro que com certeza, né, a utilização de grandes cargas ou de cargas maiores, elas devem ser feitas primeiramente com toda a técnica possível, sempre acompanhando, né, o aumento de força, preceder o aumento de força para depois o aumento de carga, mas a gente sabe que o exercício sem técnicas e executado com cargas excessivas pode gerar danos às lesões, às articulações. Então, a gente sabe que também esses exercícios multiarticulares são importantíssimos aí para o aumento de hipertrofia, para a hipertrofia, de uma maneira geral, e também são exercícios que demandam mais da nossa saúde articular. Se você tem problema com dor articular, para fazer algum tipo de exercício físico, tem alguma limitação, recomendo bastante um vídeo do Leandro Twin, que é um outro youtuber que também produz aí conteúdo aqui para a internet. Então, vou deixar o link dele na descrição. Lá tem o passo a passo de como que você melhora essa questão de dor articular com exercícios e algumas técnicas para que você consiga executar de maneira melhor. Então, eu vou deixar o link aí, assistam lá, porque vale muito a pena aí assistir o vídeo do Leandro Twin. Voltando aqui para a nossa parte de suplementação e algumas estratégias de dores articulares de prevenção e para quem já tem problema de fato com a articulação. Então, assim, a gente tem duas opções. Ou a gente consegue fazer a prevenção do dano articular para aquela pessoa que treina pesado. Por que que é importante isso? Porque o músculo, ele tem uma diferença de recuperação muscular. A gente sabe que eu posso treinar peitoral na segunda-feira, na quarta-feira, provavelmente eu já consigo treinar ele novamente. E a nossa articulação, ela não acompanha esse tipo de recuperação. Então, às vezes a articulação vai aí, de acordo com os estudos, de dois a três dias para uma recuperação total. Então, de acordo com o nível de estresse que tu coloca em cima da tua articulação, é importante sim a utilização de algum suplemento ou alguma coisa para prevenção de lesão. E tem aquelas pessoas que já tem alguma algum tipo de lesão, provindos provavelmente de artrose, que é o processo onde tem uma degeneração do processo articular, ali da cápsula articular, seja por sobrepeso, seja por fazer atividade física de maneira incorreta com sobrecargas. Então, nesses, para esses dois públicos, ao suplemento que eu vou falar hoje, encaixa muito bem e a gente consegue manejar bem essas variáveis de dor articular, melhora de conforto em relação à parte de saúde articular. O suplemento que eu vou falar hoje é o colágeno não desnaturado tipo 2. Ele tem um nome comercial aí de UC2, mas você pode comprar ele como colágeno tipo 2 também. Então, ele difere do colágeno hidrolisado, desnaturado, porque ele contém esses moduladores imunológicos ativos que reduzem a secreção de enzimas que quebram o colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2, ele é abundante na nossa articulação. Então, por exemplo, em algumas doenças autoimunes, que é o caso de algumas artrites, que o nosso próprio corpo atinge a nossa articulação, identificando ele como um corpo estranho. Então, como eu falei para vocês, o colágeno tipo 2, ele tem, ele é a principal proteína estrutural da cartilagem, é responsável pela resistência, tração, firmeza e por isso ele é uma das melhores opções para o tratamento das artrites, artroses e também nas prevenções de lesões das articulações. Então, pensa lá, uma pessoa que já passou dos seus 40 anos, que quer fazer atividade física, que a gente sabe que tem uma diminuição de produção de colágeno de uma maneira geral. Então, para esse público aí, interessantíssimo a utilização do colágeno tipo 2 também. Ele é uma cartilagem, ele é isolado do frango e os estudos que foram feitos com colágeno tipo 2, ele, além de suplementar de maneira bem eficiente essa proteína que é o colágeno tipo 2 no nosso corpo, que é a estrutura articular, é a maior concentração, ele também previne do ataque das nossas cartilagens pelo próprio nosso corpo. Então, ele é uma boa opção, assim, para suplementação de articulações. Estudos também demonstram que quadro de dores, ele diminui em inflamações, então ele melhora a dor, melhora a mobilidade articular também e pode ser utilizado aí praticamente por qualquer pessoa. Então, ele ajuda, de fato, a restabelecer essa homeostase entre a quebra de síntese de colágeno tipo 2, devolvendo aí a mobilidade e conforto para o paciente. Então, recomendo bastante. Se você treinar pesado com exercícios multiarticulares, que exigem bastante, que colocam bastante estresse na articulação, utilizar como uma medida preventiva o colágeno tipo 2. Se você é uma idade um pouco mais avançada ou já tem alguma dor articular, sofre com algum problema relacionado às articulações, você pode também utilizar o colágeno tipo 2 como prevenção, melhora a mobilidade e diminuição de dor. A dosagem do colágeno tipo 2 é 40 miligramas ao dia. Então, uma vez ao dia, ele é bem tranquilo de fazer a utilização, pode ser pela manhã, não importando o horário da utilização do colágeno tipo 2, e ele faz essa prevenção de possíveis lesões articulares. Já para pessoas que têm também articulações desgastadas por algum tipo de, ou de atividade física de alto impacto, ou da própria desgaste articular natural com o processo de envelhecimento. Então, é uma dica, é um dos planos que eu já utilizei quando eu estava com uma lesão no ombro, ajudou bastante, diminuiu bastante a dor, melhorou bastante, devolviu a mobilidade que eu precisava. Claro que também fiz um trabalho junto lá com o meu amigo Marcos Vinicius, que melhorou também a mobilidade do ombro, favoreceu o fortalecimento, mas foi uma parte de suplementação que foi super importante também para a melhora, para acelerar realmente esse processo de recuperação da articulação. Galera, fica aí essa dica, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, e é isso aí, valeu, até o próximo!